São imagens impressionantes as que chegam da Ilha do Fogo, em Cabo Verde. As sete bocas do vulcão que entrou em erupção no domingo uniram-se na quinta-feira e provocaram uma enorme explosão de lava. A torrente de lava, que se estendia inicialmente por 600 metros de largura e 4,5 km de comprimento, aumentou significativamente, pondo em risco a povoação de Portela em plenas chandas caldeiras. Dezenas de populares tentaram salvar os bens das residências do povoado, esvaziaram as casas e colocaram portas, janelas, chanitas, móveis, colchões e outros bens nas encostas da cratera. O primeiro-ministro de Cabo Verde já considerou que a ilha vive uma situação de catástrofe. Neste momento, como devem constatar, estamos numa situação de catástrofe e, havendo esta situação, temos de continuar com o trabalho da proteção civil. Desde o primeiro momento, declarou-se a situação de contingência, aqui em Nabravo. A proteção civil está no terreno, está a trabalhar e vai continuar a trabalhar de perto para proteger as pessoas e garantir o alojamento e todas as condições para que as pessoas vivam em melhores condições. Há muitas crianças, por exemplo, temos de reforçar a dieta alimentar dessas crianças, temos de garantir que continuem nas escolas e nos jardins, temos de criar as condições para terem alguma recriação e viverem com mais dignidade. Temos gente de idade, temos outras pessoas, portanto, o trabalho vai continuar no terreno neste momento. Até agora, a erupção vulcânica provocou danos materiais graves, enchendo as caldeiras, mas não vítimas mortais. Na sexta-feira, parte de Lisboa uma fragata com um meio aéreo para apoiar no combate às consequências da erupção. A fragata estará em missão na ilha Cabo Verdeana durante 15 dias.